Hoje é um novo dia De um novo tempo Que começou Nesses novos dias As alegrias Fazer o início Era só que Todos nossos sonhos Fazer o verdade Tudo já começou Hoje a festa é sua A festa é nossa De quem quiser Quem vier A festa é sua A festa é nossa De quem quiser A festa é sua A festa é nossa De quem quiser O que vier A festa é sua A festa é nossa De quem quiser O que vier A festa é sua Hoje a festa é nossa De quem quiser O que vier A festa é sua A festa é nossa De quem quiser O que vier Quem vier A festa é sua A festa é sua Hoje a festa é nossa A festa é nossa A festa é sua A festa é nossa A festa é nossa De quem quiser A CIDADE NO BRASIL